Assim como a coça, anseia por água Como terra seca, precisa da chuva Teu coração, tem sede de ti E Deus meu Assim como a coça, anseia por água Como terra seca, precisa da chuva Teu coração, tem sede de ti Ei meu, ei Deus meu Faz chuva, Senhor Jesus Derrama chuva neste lugar O meu rio, Senhor Jesus Inunda o meu coração Assim como a coça, anseia por água Como terra seca, precisa da chuva Meu coração, tem sede de ti Ei meu, ei Deus meu Assim como a coça, anseia por água Como terra seca, precisa da chuva Meu coração, tem sede de ti Ei meu, ei Deus meu Pra chuva, Senhor Jesus Inunda o meu coração Pra chuva, Senhor Jesus Uma chuva neste lugar Como eu vi, oh Senhor Jesus Inunda o meu coração E o meu coração Obrigado.